Eu sou Gracita Barbosa, produtora rural. Estou aqui para chamar você, mulher, para participar conosco no Dia da Mulher durante a Campo Grande Expo de 16 a 20 de julho. Contamos com a sua presença nesse momento tão importante e inovador para nós mulheres que somos responsáveis por 30% do maior PIB nacional. Venha fazer parte dessa história. Eu sou Gracita Barbosa, para participar conosco no Dia da Mulher.